Música 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 O intervalo você troca. Pega isso ou isso aqui? Pede! Pega isso que tem o mínimo, né? Pega isso ou isso aqui? Pega, pega, pega... Fernanda, essa bola se bombiu, dá pra chegar. Pega. Aplausos As galãs, as galãs As galãs, as galãs Passou 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 Pega as costas, Amir! Vai, bro, vai! Vai! Ei, ei! Olatinho! 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 . 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 Fecha o meio Volta, Bezerra Calma a mão, calma a mão Ganhou, ganhou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma, calma, calma Vai, vai Obrigado. Um cobre. Um cobre. Um cobre. E aí. E aí. E aí. Agora eu sei. Isso é. E aí. O que é 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 Não força não Não força não, Ed Alberto, Alberto, Alberto Alberto, Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto Alberto, 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 Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto, Alberto Alberto, Alberto, Alberto Alberto, Alberto O que é a bola? O que é isso? Bater, bater. Segura a bola. Trás, segura a bola. Um, dois, dois. Deixa eu repetir. Vai. Mocinho, ataque, segundo palco. Eu ganhei a segunda bola, gente. Um, dois, dois, dois. Able, able! Able, able! Able, able, able! Able! Able, able able! Fao aí! Deixa eu tre trumpar mesmo. Eu vou te dar uma variação para. Tô nessainha e sarendo. Peso na розola, pai! Ah, estava assim! Ele não entra de pertinho Adianta a tênis Aqui É o seu Força não, Rodinho Vem, deixa agora Vem a mão dentro do Lodi, segura Olha ali, olha ali Vai, 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 Rodi Não, não Não, não, não Não, não, não Vai virar tudo, não é? Para lá Olha aí, Rodi Não, não Olha a Coréia Tomando agora Olha a Coréia O cara dele está cantando o jogo O cara dele está cantando o jogo Não, não Aí não Aí pessoal Você parou para poder dar uma catimbada no jogo Pessoal, o cara ele parou Ele parou Eu vou pedir um favor Eu não quero ouvir sua voz Eu posso que ele esteja pelo jogador sim Eu posso que ele esteja pelo jogador sim Eu vou lá pelo jogador sim Posso que o jogador esteja no regulamento e eu posso Você não manda aqui não Você não manda aqui não Ele me tira Nivuzinho Ele é legal E esse ele é Eu põe respeito Eu põe respeito Eu põe respeito Dividido em jeito também Aqui está O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tirou o bote mesmo que eu sei O que é isso? Vai Gente, o vizinho clareou daí bate o gol Ele não vai dar conta de eu chutar o gol Vamos jogar o vizinho ativo Ele não vai dar conta de eu chutar o gol Cadê ele? Não vai dar conta de eu chutar o gol Eu não vou parar Não vai dar conta de eu chutar Não vai dar conta de eu chutar o gol É o chutar o gol Ele não vai dar conta de eu pilgrim Perta, perta, perta Perta, perta, perta Perta, perta, perta Perta, perta Perta pra frente Ó peste de Deus Vai pra mim Pode deixar a Coreia Não faz isso mais não Vai 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 Aqui, pessoal Vai 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 Acabou? Acabou? Outra Eu sou Vamos lá. O cara está passando sozinho 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 O cara está passando sozinho